Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Quatro temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro, ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte, lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. Em crise, país membro da OTAN pode pedir penico à Rússia. E ao meu ver, não sei se vocês concordam comigo, uma expressão que pode explicar esse movimento do primeiro ministro alemão, do Olaf Scholz, que aparece aí na foto e que aparece nessa primeira matéria que eu trago para a discussão também, uma expressão que pode explicar esse movimento é sobrevivência política. Por quê? Por causa das decisões que foram tomadas pelo atual governo, pelo Olaf Scholz e pela coalizão que lhe dá sustentação, o capital político dele e da sua base está virando fumaça. A cada eleição que acontece na Alemanha, comprova-se cada vez mais essa realidade. De forma que, se o Olaf Scholz não fizer uma mudança e os partidos da base não fizerem uma mudança na sua conduta, e já estão fazendo algumas mudanças, isso significa morte política. Agora, se isso aqui for para valer e for algo para além das eleições, é algo melhor ainda. Se a Alemanha e a Rússia se reconectam, se é que o Olaf Scholz tem liberdade para fazer isso, e o governo alemão tem liberdade para fazer isso, isso representa o quê? Uma mudança radical na forma como as coisas têm sido feitas, e isso é uma grande sabotagem ao projeto da OTAN, lembrando que a Alemanha é um membro da OTAN. Quando eu falo projeto da OTAN, eu falo projeto de oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Todas as vezes que o governo Olaf Scholz abraçou a agenda da OTAN de maneira apaixonada, ele piorou a vida da Alemanha, ele piorou a vida do povo e das empresas da Alemanha. De forma que, se isso aqui for para além do eleitoral, isso é uma mudança importante, que pode colocar a Alemanha no eixo, novamente, econômico, trazendo mais ordem social e estabilidade política, se for para valer. Agora, se for só para a questão eleitoral, vai gerar dividendos eleitorais, possivelmente, mas o problema continuará ali. Mas é um movimento que merece discussão, por quê? Porque quando a Alemanha e a Rússia podem ter um alinhamento maior, isso é muito importante para o cenário europeu. Trago a seguinte matéria. O Olaf Scholz, que aparece aí na foto, ele quer ligar para o Putin pela primeira vez desde 2022. E lógico, isso é por uma questão, como eu disse, de sobrevivência. Se o Olaf Scholz não mudar a sua conduta, sabendo que, na sociedade alemã, é cada vez maior o apelo para o fim da guerra, guerra que tem em torno de si toda uma série de pacotes de crise que pioram a vida do povo alemão. Por isso, movimentos políticos que criticam essa agenda belicista ganham espaço. Inclusive, ontem falei sobre o caso até da Áustria aqui, mas sempre falo sobre o caso da Alemanha. Se não houver uma mudança de curso, o atual governo vai cair no abismo. Por isso que isso pode ter o seu aspecto eleitoral? Pode. Melhor se for além do eleitoral. Mas, sim, tem esse aspecto de mudança para a sobrevivência, porque o governo alemão está fazendo algumas mudanças naquilo que vinha defendendo até então. Letras vermelhas. A agenda de crise da OTAN e a guerra, e uma coisa está atrelada à outra, estão fazendo a popularidade do Olaf Scholz derreter. Se o movimento político, se toda a coalizão política, se todos os partidos que estão na base do governo quiserem ter existência eleitoral, eles precisam fazer algo diferente do que tem sido feito. Por quê? Porque cada eleição que acontece na Alemanha comprova um desgaste maior. A gente tem visto aí eleições regionais onde ocorre um crescimento enorme de movimentos à esquerda e à direita que criticam a atual agenda da OTAN que a Alemanha está abraçando. Letras azuis. O Olaf Scholz quer essa conversa com o Vladimir Putin antes da cúpula do G20 no Brasil. Aí, se ele quer apresentar algo diferente na cúpula, trazer um fato novo até para ter uma projeção internacional, não sabemos, mas o que se sabe é que, segundo matérias que falam sobre isso, da mídia alemã, o que ele está colocando é que ele quer essa conversa antes da cúpula do G20 que vai acontecer no Brasil, que é em novembro, salvo engano, é em novembro. Então, essa conversa deve acontecer aí nos próximos... nas próximas semanas. Está aí a Alemanha pintada de amarelo e parte da Rússia pintada de laranja. Letras vermelhas. A Alemanha pode estar acobertando... Isso aqui é grave, tá? Quem explodiu as linhas do Nord Stream? Isso representa um crime de... Aí representa lesa pátria, né? Qual é o ponto aqui? Por que isso tem a ver com a Rússia? Porque o Nord Stream, né? Um e dois são linhas de gasoduto que ligam, que levam o gás russo até a Alemanha. Ou seja, começam na Rússia e vão até a Alemanha. Houve um atentado terrorista contra essas linhas, atentado criminoso. Isso foi um ataque à soberania energética alemã. O projeto é russo, mas também é alemão. Se a Alemanha, em suas investigações, estiver acobertando esse crime, todos os erros que o Olaf Scholz cometeu até aqui serão nada perto do que esse escândalo representa. Ele vai estar participando de um ataque à soberania energética da Alemanha. Um dos motivos, tanto o ataque quanto esse pacote de sanções à Rússia que atrapalham energeticamente a Alemanha, todo esse grande pacote representa a quebradeira de muitas empresas alemãs. Empregos que estão indo pelo ralo e desordens políticas e sociais que estão crescendo na Alemanha. É um grande crime cometido por ele próprio e pelo seu governo, se estiver realmente acobertando tudo isso. E o jornalista estadunidense, que é o Seymour Hersh, que levantou a melhor tese até o momento sobre o que teria acontecido, ele aponta que a Alemanha pode estar envolvida nisso. Aí a Alemanha envolvida acobertando um crime contra o próprio interesse alemão é muito grave. Talvez, e lógico, quando chegar a hora do vamos ver, como se diz, os Estados Unidos vão tirar o corpo fora, porque até onde foi a tese mais sólida é um dos possíveis responsáveis pelo ataque. Os Estados Unidos vão tirar o corpo fora e todos, toda a cúpula da OTAN vai tirar o corpo fora desse atentado. E vai colocar todas as culpas em quem acobertou o réu criminoso. Não vai ter o meia-culpa. Aí vai ficar ali o governo Olaf Scholz tendo sido um comparsa de um crime cometido contra a Alemanha. Aí, para sair dessa, talvez seja negócio para o Olaf Scholz manter só para conversar com a Rússia sobre isso. Porque a Rússia está interessada. É um projeto entre os dois países. Precisam conversar sobre o que realmente aconteceu. Letras Azuis O Olaf Scholz disse que está buscando um acordo de paz para a guerra na Ucrânia. Isso seria aí um movimento de reversão, talvez, da imagem política do Olaf Scholz, se ele for um dos caras que fizeram essa intermediação. Mas aí seria preciso uma grande pactuação, porque a OTAN arma a Ucrânia. Ela é uma das partes da guerra. Aí tem que ver como é que a coisa vai se processar. Mas seria, talvez, uma saída menos destrutiva para o Olaf Scholz. E isso é do mais alto interesse. Dentro da Alemanha, a repercussão disso é positiva, porque acaba com uma guerra que amplia uma crise que afeta a economia e o povo alemão. Agora, se alguém pensa que após a guerra na Ucrânia, a Europa volta para o mesmo panorama de antes da guerra, eu acho pouco provável. É muito pouco provável que a OTAN permita, e a gente sabe que a Alemanha é um país militarmente ocupado, que a Alemanha volte a ter suas relações energéticas com a Rússia. Isso é um dos centros do projeto da OTAN. Então, acho que é uma situação complicada, mas vamos ver como é que a coisa se processa. Por falar em guerra, OTAN, Rússia, guerra que acontece na Ucrânia, trago a seguinte matéria envolvendo a França. Uma nação da OTAN, no caso a França, pintei ela de amarelo aí, também pintei a Ucrânia de laranja, que já não tem mais esse tamanho, só para reforçar sempre. A nação da OTAN, no caso a França, diz que enviar tropas para a Ucrânia é uma opção séria. Voltaram com essa conversa de novo. Por quê? Porque os Estados Unidos recuaram diante dos últimos pedidos dos elens, que isso é um movimento meramente político, é um movimento também econômico, claro, mas não é, até onde eu consigo ver, para valer como não era da outra vez. Lembram a conversa do Emmanuel Macron, meses atrás, sobre vamos enviar tropas para a Ucrânia, e isso gerou uma tensão enorme. Ali era o Macron fazendo política, apresentando-se como uma liderança e buscando espaços para o mercado de armas francês, que compete com um dos Estados Unidos pelos mercados europeus, e por outros mercados também, mas nesse caso aí compete pelos mercados europeus, porque aquele que está ali na hora H é um fornecedor confiável, e isso gera uma projeção. Tanto é que lá atrás o movimento do Macron gerou um efeito positivo para o mercado, para a indústria bélica francesa, porque a França fechou até parcerias de defesa. Houve um hiato de liderança de Estados Unidos e Reino Unido, quando o Congresso ainda não tinha decidido se liberava mais apoio para a Ucrânia ou não. Aí ficou aquele impasse, a França apareceu, o Macron fez uma série de discursos que repercutiram positivamente com alguns países, com alguns governos, que têm um sentimento fortemente anti-Rússia, e isso rendeu dividendos políticos e econômicos para a França. Agora me parece ser o mesmo caso. Letras vermelhas, Mas a França age novamente após os Estados Unidos deixarem a Ucrânia no vácuo sobre mísseis de longo alcance. Aí aparece a França dizendo, primeiro, dizendo que acha cabível os mísseis de longo alcance para fazer média, para ganhar espaço, e segundo, que pode enviar tropas, que não descarta. É uma opção. É politicagem. Isso é pura politicagem. Que a França não reúne nem condições de fazer uma coisa dessa. letras azuis. A França quer aparecer como liderança, e isso, liderança na Europa, isso repercute em abrir mais mercados para a indústria bélica francesa. Não se deve ver isso como um rompante napoleônico do Macron, até porque precisaria pedir muitas desculpas para o Napoleão por aproximar minimamente a figura dele do Macron. Já que falamos de Ucrânia e de OTAN, continuamos aí nesse assunto. Por quê? O novo chefe da OTAN, que é o holandês Mark Rutte, que aparece aí numa foto, numa selfie com o Zelensky, ele promete à Ucrânia e minimiza temores de Trump. Ele está assumindo como secretário-geral da OTAN no lugar do Stoltenberg, Stoltenberg é norueguês, sai falando um monte de bravata, bravataria habitual, que a Rússia não se deve respeitar as linhas vermelhas da Rússia, que a Rússia traça a linha vermelha nuclear e pode ultrapassar, que ela não vai fazer nada, ele sai atirando. Mas o fato é que houve um recuo, como eu discuti ontem com vocês, se vai haver uma posterior jogada traiçoeira contra a Rússia é outra questão, mas no que tange aos mísseis de longo alcance houve ali uma situação mais ou menos controlada porque a Rússia mudou a sua doutrina nuclear, pelo menos até o momento. Aí entra o Mark Rutte com um discurso semelhante, ele não estaria ali se não fosse da mais alta confiança dos mesmos setores que confiavam no Stoltenberg, que é uma figura fiel a essa agenda de setores britânicos e estadunidenses, e ele reforça a agenda. Aparece aí nessa foto com o Zelensky. Letras vermelhas, ele terá por missão apertar a Europa para que os países do continente invistam mais no setor de defesa, e isso representa mais dinheiro para a indústria bélica dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles salivam com a possibilidade da Europa investir mais fatias do seu orçamento em defesa, só que no momento de não crescimento econômico, para investir mais em defesa, é preciso tirar de outros setores, isso gera uma insatisfação social. Por isso que um dos elementos de insatisfação na Europa com a atual política, e ao seu abraço essa agenda da OTAN, é essa dissolução do estado de bem-estar social. A população só tolera isso, só tolera perder liberdade, ou bem-estar, poder aquisitivo, topa uma inflação um pouco maior, topa restrições maiores, e um ambiente de maior medo. Por isso, a OTAN provoca a Rússia para que ela responda de uma maneira mais pesada para gerar esse ambiente de medo. só que qual era a resposta que a OTAN esperava, ao meu ver, uma resposta nuclear tática da Rússia na Ucrânia, porque daí ferra a Ucrânia e um problema do Zelensky. Agora, quando a Rússia coloca na doutrina nuclear que a resposta pode ser promovida dentro de países nucleares que armam um país não nuclear para ameaçar a Rússia, aí gerou aquele baque. E aí a situação ficou mais complicada. Aí a Rússia fez uma jogada ali que neutralizou as provocações. Letras Azuis. Mesmo após a guerra da Ucrânia, depois de um cessar-fogo, acordo de Páscoa, acabou a guerra na Ucrânia, digamos assim, a tensão vai continuar na Europa. A Ucrânia é só um capítulo disso, porque isso faz parte de um panorama geral que a gente sempre discute aqui e eu não vou repeti-lo. Mas é uma dissolução de uma ordem unipolar, de uma hegemonia anglo-ianc, e a emergência da multipolaridade. A guerra da Ucrânia é só um elemento passageiro dentro desse panorama que é bem mais duradouro. E vai ser um cenário de turbulência constante. Se não for na Ucrânia, é na Moldávia. Se não for na Moldávia, é no Báltico. Se não for no Báltico, é na Finlândia. Vai ser no Ártico. Aí transfere para o Oriente Médio, porque tem a questão do Irã, transfere para a questão do Mar do Sul da China. Então a questão está colocada. É um cenário global. A Ucrânia é um capítulo dessa novela aí. Mesmo que acabe a guerra na Ucrânia, que me parece que já está caminhando para um desfecho, porque não dá mais para segurar esse cadáver aí, vem em outras etapas. E já que falamos de guerras e de OTAN e de capacidade destrutiva da OTAN, eu trago a seguinte matéria aqui de um cara que denunciou muito as coisas feitas pelos Estados Unidos e pela OTAN no geral. Estou livre porque me declarei culpado de jornalismo, por fazer jornalismo, disse o Julian Assange do Wikileaks. Essa fala dele é muito pesada. e no fundo ela tem um sabor muito amargo para quem entende o que realmente significou o Julian Assange se declarando culpado. Porque, como eu botei ali nas letras azuis, o Assange foi libertado da sua prisão física, que estava lá numa masmorra em Belmarsh, e antes disso ficou aí vários anos escondendo-se e não tendo liberdade efetiva. Mas o jornalismo vive em cativeiro. Então, quando ele é forçado a capitular e admitir culpa, ele admite culpa por não ter cometido um crime. Ele admite culpa por ter feito jornalismo de verdade. E o mais incrível dessa situação toda é que a mídia corporativa, eu nem me espanto, porque ela não faz jornalismo, ou se o jornalismo é aquilo ali, é uma pena. Ela tratou isso como uma vitória. Ela nunca falou muito do Julian Assange, a mídia corporativa. Ela sempre pautava lateralmente, com uma notinha de final de programa, uma fala rápida, um flash, de poucos segundos. Nunca discutiu criticamente isso. Fala de liberdade de expressão, mas nunca falou do Julian Assange e o fato de ele estar preso por denunciar crimes de guerra, por exemplo. Coisas que a sociedade precisa saber. Será que a sociedade dos Estados Unidos, do Reino Unido, ficam felizes por saberem que o dinheiro, o seu dinheiro vai para uma máquina de guerra que mata civis inocentes em outros países? Será que isso é uma informação do interesse público, de interesse público. Ele levou isso à tona e foi preso por isso. E admitiu culpa por isso. Agora eu vi também muitos, muitos portais de mídia alternativa, hoje em dia é meio complicado de separar isso, mas tem mídia alternativa mesmo ainda, existe mídia independente. Mas também celebrando a liberdade dele. Na verdade, pela pessoa dele, celebra-se, claro, é um cara que estava sendo destruído física e psicologicamente. Ele estava preso numa masmorra e vinha sendo perseguido. Era uma máquina de guerra inteira contra ele. Uma estrutura transnacional esmagando o cara. Agora, essa conclusão a qual ele chega é uma conclusão melancólica, na qual ele como pessoa, tanto é que quando ele foi libertado ali, sob a condição de admitir culpa, eu fiz um vídeo e eu falei algo muito semelhante a isso aqui, né, que pessoalmente eu ficava feliz por ele, pela figura humana que deixa de sair de uma tortura psicológica e física, mas isso representava uma perda para o jornalismo e para a verdade no geral. letras vermelhas. Ele diz que se declarou culpado por trazer verdades reveladas por uma fonte. Isso é jornalismo. Ele fez o jornalismo, se a gente pode colocar o jornalismo no sentido mais nobre, ele fez isso. Se o que a mídia corporativa faz é jornalismo, ele fez algo que é nobre e o jornalismo não o é. Se jornalismo tem nobreza, ele fez o jornalismo que deve ser feito. Esse aqui é o ponto. E ele se declarou culpado por isso. Por isso o constrangimento público e até o despreendimento dele de falar isso publicamente. Então ele esclarece algo importante, que o jornalismo foi atacado. E é uma grande vergonha, o que foi feito com o Julian Assange, a forma como atacaram ele e destruíram ele. Agora a gente vai para o tema do momento. Eu estou gravando o vídeo final de tarde, início de noite, do dia 1º de outubro. O vídeo se torna público para vocês, às 8 horas da manhã do dia 2 de outubro de 2024. Ou seja, eu estou gravando mais ou menos 12 horas antes. Até o momento em que eu estou gravando, existe uma tensão gigantesca, uma ansiedade gigantesca que paira. Por quê? Porque o Irã atacou o Israel com mísseis. Com mísseis que, embora a mídia corporativa tenha feito, derrubou a grade de programação, lógico. Os mísseis iranianos foram vistos nos céus. Deu para ver claramente as munições do Iron Dome, dos sistemas de defesa, tentando acertar os mísseis passando. Isso foi possível ver ao vivo. Quem estava vendo na mídia corporativa mesmo viu passando. E o cara, o jornalista, o comentarista, seja lá quem for que estivesse falando, comentando em cima com a imagem ao vivo no fundo e os mísseis do Irã passando, porque já falamos aqui sobre essa aposentadoria do Iron Dome. Tanto é que vários de vocês chamaram de Iron Dome. Aí passou e o cara falando olha, percebam que ali são as munições do Iron Dome acertando os mísseis. O que que se sabe? Que os mísseis iranianos atingiram isso. Atingiram isso. Isso é um fato. Atingiram. Seja nessas matérias da mídia corporativa onde o cara ficava narrando uma situação que não estava acontecendo. É como se o cara tivesse transmitido um jogo narrando a vitória de um time enquanto ele está tomando 4x0. E o que vem depois é a grande ansiedade. Por quê? Até o momento que eu estou gravando o vídeo, que eu entrei para gravar o vídeo, o Irã atacou e Israel ele está projetando uma resposta. Só que a resposta de Israel vai levar a uma tréplica iraniana. Nem estou entrando nesse sistema de quem atacou porque todo mundo sabe que isso é um projeto de Israel e existem forças de resistência que estão respondendo a esse plano expansionista de Israel. Mas havendo uma resposta de Israel a esse ataque aqui haverá uma tréplica iraniana que será esmagadora segundo palavras do próprio governo do Irã. Tanto é que eu botei letras azuis. O Irã disse que se Israel revidar isso aqui a tréplica será esmagadora. Aí a gente está num terreno onde não sei mais onde a coisa vai parar. Então vocês sabem que eu sou muito cuidadoso. Agora o que se sabe é o Irã ele foi ali levando a situação assim como o Hezbollah tem levado a situação porque sabem que o plano geral vinha desgastando Israel gradualmente só que Israel foi adotando uma postura cada vez mais hostil trazendo a OTAN para dentro da situação foi abusando invadindo matando assassinando e foi pressionando a uma resposta por quê? Porque uma guerra faz com que a OTAN entre ao lado de Israel e possa reverter o seu quadro complicado. Tanto é que eu falei o Irã o Hezbollah os grupos regionais vão levar essa situação até o ponto em que não for mais possível tolerar tanto abuso de Israel. É um jogo de paciência. Esses grupos que compõem o eixo da resistência eles são altamente irracionais e as lideranças devem sê-lo tanto é que eu falei várias vezes aqui. Só que tem um dado momento que não dava mais. Israel foi passando da conta foi passando passando matando lideranças matando comandantes e vai daí teve o início de uma operação terrestre no Líbano aí chegou a hora de delimitar. Só que aqui não se sabe se Israel revidar aí o Irã vai ter que dobrar porque o Irã disse que a resposta vai ser esmagadora. aí a gente entra num terreno do desconhecido. Aí eu vou ser bem claro para vocês porque a coisa foi escalando só que Israel entrou numa fase de desespero para extrair uma guerra. E agora a gente se encontra justamente nesse passo. Tanto é que eu botei o Irã ataca Israel e o próximo passo gera ansiedade porque não se sabe exatamente o que vem depois. O preço do petróleo que estava até então como se nada estivesse acontecendo inclusive caía sinal de que tinha um precificado ali que não iria acontecer nada ele subiu acho que subiu 5% pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo subiu aí nas últimas horas. Sinal de que há uma desconfiança. O Irã atacou Israel vai responder o Irã tem tréplica e diz que vai ser pior aí depois a coisa vai escalando vai atacando e a coisa vai ficando cada vez pior. se Israel resolve atacar pontos centrais no Irã o Irã vai responder da mesma forma. Ah, e os Estados Unidos já disseram que também vai onde é que a coisa vai parar daí? Traga a seguinte matéria militares israelenses dizem que o Irã disparou mísseis contra Israel enquanto moradores buscam abrigos. No momento que eu estou gravando as pessoas já saíram estão saindo dos abrigos mas o fato é que o ataque como costumam ser os ataques do Irã foram cirúrgicos. Aí conforme o tempo for passando e claro essas informações apenas na mídia alternativa porque a mídia corporativa não vai dizer nada. Só vai dizer se Israel autorizar porque a mídia corporativa não é de qualquer país a mídia corporativa ela não é nacional ela é transnacional ela é igual em qualquer lugar do mundo. A mídia corporativa vai dizer o que? Ela vai dizer que houve um ataque e que o Arundome conseguiu neutralizar. Como sempre a mídia corporativa ela só ela só transmite o que Israel a versão de Israel é isso que ela faz. Letras vermelhas o Irã lançou 200 mísseis contra Israel em resposta aos assassinatos isso segundo o governo iraniano estou passando aqui a versão do governo aos assassinatos do Nasrallah e do Ranier do Nasrallah o líder do Hezbollah e do Ranier o líder do Hamas que inclusive foi morto o líder do Hamas foi morto no Irã no evento de posse do novo presidente iraniano isso foi uma grande ofensa ao Irã o que se sabe é que houve um nível alto de infiltração tanto no Hezbollah quanto no na própria inteligência iraniana continuamos ainda no tema Israel-Irã Israel lança invasão ao sul do Líbano visando visando o Hezbollah a matéria continua o exército israelense disse que estava lançando ataques terrestres localizados e direcionados em vilas próximas à fronteira que representam ameaças imediatas à comunidades israelenses pode ser que seja isso? pode mas Israel dificilmente é só essas coisas ataques direcionados pontuais apenas a grupos armados nunca é Israel matou muito mais civil do que grupos armados em qualquer ataque que tenha promovido então me parece letras vermelhas que Israel inicia o processo de tentativa de criação de uma zona tampão no sul do Líbano quando o Irã diz atacamos em nome do Ranier e do Nasrallah tem isso também mas tem o início dessa incursão no Líbano essa invasão do Líbano que está na balança também porque teve uma hora assim os caras não vão parar mais alguém comentou ontem eu acho um comentário muito prudente que parece que o Irã ficou esperando para ver se o Ocidente iria negociar iria conseguir algum avanço nessas questões ligadas a Israel e cansou de esperar esse bom senso que o pessoal promete 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 não vamos conversar com isso porque tudo é jogo de cena o Biden está fazendo todo o esforço para deter o Dantanhar mentira ele está armando Israel é impróprio para ele em um ano eleitoral sendo que a vice dele é candidata que ele defenda algo que é impopular dentro do próprio meio de setores democratas é lógico que ele vai dizer que ele está sendo contra mas aí o que a gente vê até analistas de relações internacionais falar que o Biden está se esforçando pelo amor de Deus o cara pega o diploma e rasga dizer que há um esforço real dos Estados Unidos se os Estados Unidos quisessem Israel não era nada porque as armas da OTAN que fortalecem Israel e Israel nem é um membro da OTAN é um aliado extra-OTAN então assim chega um dado momento em que o Irã pensou bom aí não vai dar mais não tem como e olhem que foi paciência viu foi paciência do Irã ali segurou segurou evitou evitou a situação aí quando vem o ataque vem o ataque o Irã ele ataca e ataca cirurgicamente falei várias vezes é preciso manter o Irã tem uma linha o Hezbollah libanês tem uma linha os Hutis tem uma linha todo esse eixo da resistência tem uma linha que está sendo seguida não é uma pirotecnia pontual de Israel que gerou sim um momento ali de abalo porque foi feito para gerar que vai se mudar a rota agora Israel começou a intensificar cada vez mais onde isso é o nível de provocação até o ponto de que o Irã pensou se a gente não fizer nada esses caras vão acabar aqui nas nossas portas e já havia eu acho que até acho que eu não trouxe eu ia botar essa matéria e acabei tirando por força de coisa das coisas que aconteceram Israel já falava o que o regime do Irã está com os dias contados bom se não parar esses caras não tem como letras azuis em resposta às ações de Israel o Hezbollah ataca o norte do país ou seja o Hezbollah dificulta a vida no norte de Israel em solidariedade ao que Israel faz na faixa de Gaza a Israel pressiona para que o Líbano pare para que o Hezbollah pare de atacar o norte de Israel o Hezbollah coloca então parem de atacar a faixa de Gaza Israel não vamos então nós também não vamos então esse é o jogo e é um jogo de paciência de extrema paciência são grupos com grande preparo ali por isso que várias vezes parece até chato ficar assim paciência vamos com calma não é bem assim tem um jogo rolando tem uma estratégia em curso trago a seguinte matéria continuamos aí os Estados Unidos estão enviando mais alguns milhares de soldados para o Oriente Médio para aumentar a segurança de Israel para aumentar a blindagem de Israel que fique muito claro tem o Biden que defende Israel o Biden ele se apresentou aí como o presidente mais amigo mais parceiro de Israel dos últimos anos da história dos Estados Unidos acho ele e não é mentira é mesmo entendeu o cara ele tem feito movimentos da mais extrema lealdade aí se for o Trump também será existe um arranjo bipartidário ali grupos sionistas que o extremo poder estão infiltrados ali fazem parte dos Estados Unidos eles estão infiltrados eles fazem parte dos Estados Unidos de grupos que mandam na política e que nunca saem do poder que é o que muitos chamam de Estado Profundo trago dois pontos começo pelas letras vermelhas os Estados Unidos também estão enviando mais jatos para dar suporte a Israel que é o seu posto avançado os Estados Unidos blindam Israel porque Israel tem uma função está encaixado ali numa zona de mais alto interesse então não podem perder isso a questão é que o momento é complicado para a OTAN vive uma crise na Ucrânia nem começou uma guerra com a China ainda que gostaria de estar mais avançado nas suas provocações pararam já na Rússia uma guerra na Ucrânia e vão começar uma guerra contra o Irã aí ao mesmo tempo a Rússia observa com atenção isso aqui porque se começa uma guerra regional no Oriente Médio vão ter que mudar o foco para o Oriente Médio aí vão talvez acelere o fim da guerra na Ucrânia talvez o Olaf Scholz já esteja fazendo isso aí como pau mandado que ele é letras azuis o envio dessas forças aí inclusive caças foram enviadas em maior quantidade para lá deveria servir como dissuasão contra o Irã mas o Irã não deu muita bola não podem tentar dissuadir quem vocês quiserem mas a gente passou da conta já já devia ter feito isso há um bom tempo e aí tem os Ruti também né que são o governo do Iêmen o Iêmen está pintado de laranja no mapa o Israel está pintado de amarelo trago a seguinte matéria da Associated Press rebeldes mídia corporativa que é para acariciar os algoritmos rebeldes Ruti's do Iêmen afirmam ter abatido outro drone de fabricação nos Estados Unidos enquanto os Estados Unidos reconhecem a perda de um não é mais fácil dizer que realmente foi abatido o Iêmen os Ruti's disseram que derrubaram um drone os Estados Unidos disseram que perderam um drone então qual será esse drone diz que os caras derrubaram o drone letras vermelhas os Ruti's derrubaram o drone após Israel Estados Unidos e Reino Unido atacarem o Iêmen novamente pelo que eu vi e aí eu trago o que foi publicado pelo governo do Iêmen dos Ruti's pelo porta-voz e também na mídia regional o Iêmen porque a gente traz muita mídia corporativa eu trago muito aqui em função dos algoritmos mas lógico que eu me informo pela mídia não corporativa e também pela corporativa eu pego os dois mas o que me interessa muito é a alternativa porque a corporativa vem com aquela poluição toda que é importante ter acesso para saber driblar mas ela dificilmente vai trazer um fato mais importante agora o que eu vi é que os Ruti's disseram que o ataque de Israel esse último ataque não gerou grandes danos que não foi muito problemático que bateu muito fraco manda uma mais forte letras azuis os Ruti's dizem ter derrubado 11 drones dos Estados Unidos e cada drone custa 30 milhões de dólares passam as contas aí do prejuízo isso fora o prejuízo em ataques que os Ruti's estão promovendo contra fazer uma guerra ali que está gastando a energia naval dos Estados Unidos de uma maneira absurda mais uma matéria sobre os Ruti's os Ruti's afirmam que drones visaram Tel Aviv e Eilat depois que as forças de defesa de Israel afirmam que drone foi interceptado no Mediterrâneo ou seja os Ruti's letras vermelhas está aí o porta-voz dos Ruti's os Ruti's disseram que os ataques foram bem-sucedidos e que atacaram Israel e que não foram os primeiros ataques já teve um ataque em Tel Aviv que atingiu com um drone também e houve novos ataques aí que atingiram Israel de novo partindo dos Ruti's e letras azuis os Ruti's chamaram o mundo islâmico a entrar na guerra estamos intensificando estamos endurecendo aqui no mar vermelho não está passando nada está dando problema econômico para Israel e a gente está mandando ver aqui e a marinha dos Estados Unidos está suando o bigode para fazer frente a nós aqui mais um retrato da crise centenas de cipriotas ou seja de cidadãos do cipriotas gregos protestam contra o papel das bases britânicas nos ataques israelenses a Gaza a matéria continua aviões e espiões britânicos ajudam Israel a reunir informações para operações em Gaza diz o partido progressista do povo trabalhador e tem muito mais nessas bases essas bases são fundamentais população vai para a rua porque é dotada de um senso de crítica a essa participação indireta que é campo terreno de base britânica o cipri está pintado de laranja no mapa o líbano de amarelo e o israel de rosa e o iêmen de verde lá embaixo só que também tem letras azuis o resbola disse que o cipri pode ser alvo por causa das bases que estão lá então vai ser parte na guerra nada pessoal mas se vocês tem bases britânicas eu atinjo vocês e percebam que o líbano ali está perto do cipri logo parte da população também tem medo de envolver-se numa guerra que não tem nada a ver e o chipre a população cipriota o governo do chipre recebe muitas pessoas do líbano recebe muita gente ali não é com o governo do chipre mas tem bases britânicas ali letras vermelhas as bases também servem para abastecer Israel a matança de Israel na faixa de gasos e é de onde partem ataques ao Iêmen por parte dos britânicos então é uma base importante se essa pressão cresce isso gera uma crise para as atuações da OTAN na região e agora a gente vem para a América Latina porque o Maduro quando ele fala ele mas quando ele fala ele fala a Venezuela diz o Maduro disse que os Estados Unidos preparam um golpe na Colômbia no Petro trago aí a seguinte matéria o presidente Maduro disse o seguinte por trás dos planos contra o Petro estão os Estados Unidos que por mais que o Petro seja um crítico público do governo Maduro e faz esse trabalho aí de pediatra essa encheção de é do gosto da OTAN dos Estados Unidos de ficar tocando batendo nessa tecla aí tanto é que lá naquele memorando que eu discuti com vocês daquele centro de estudos da OTAN Colômbia e o Brasil tinham uma função que era fragilizar o governo Maduro só que o Maduro não é bobo nem nada bem assessorado também mandou o Brasil e a Colômbia catar em coquinho deu um vai na venda e o governo brasileiro e colombiano nunca mais viram a bola e o fato é que mesmo com toda essa essa candura do Petro em relação a muitas coisas que os Estados Unidos fazem na região críticas a Venezuela e assim por diante ele é um entrave porque ele não desempenha tudo aquilo que ele poderia desempenhar tão bem quanto os setores da direita colombiana como aquele como o Ivan Duque fazia por exemplo letras vermelhas o Maduro diz que a direita colombiana grupos paramilitares ligados com com narcotráfico e os Estados Unidos querem atacar a Venezuela e isso tudo pode convergir com 100% do seu potencial se o Petro sair dali porque assim como ele também não exerce uma grande força pelo menos nessa questão da Venezuela ele também não desempenha um trabalho a favor dos Estados Unidos como poderia desempenhar um outro grupo político por isso para o Maduro o Petro está na alça de mira e claro por mais que o Petro critique publicamente o Maduro e ataque e seja ali um empecilho até de certa forma com o governo Maduro o cálculo frio é o Petro é melhor do que esse pessoal porque esses caras vão efetivamente fazer uma coisa contra o Petro pode ele pode não apoiar ele pode até fazer o jogo no certo sentido público de confusão na discussão ao não se posicionar de maneira firme mas ele não vai contribuir objetivamente para uma operação contra a Venezuela no tipo militar agora outros setores políticos farão então tem esse cálculo aí letras azuis o Petro disse que os Estados Unidos o avisaram sobre um atentado contra ele e que não sabemos se isso foi um alerta ou se foi uma pressão do tipo olha dependendo da forma como tu te comportar o caminhão pode explodir perto de ti o que? letras vermelhas o Maduro disse que o Ivan Duque ele pagou o software israelense de espionagem com o dinheiro das drogas porque tem ali um esses grupos paramilitares colombianos que são os grandes narcotraficantes grupos que agem controle das drogas e tem setores do agro relacionados com setores paramilitares e com setores do governo muitos próximos do Ivan Duque o Maduro está denunciando toda essa sistemática todo esse sistema que tem altas conexões com os Estados Unidos e ele diz que ele está falando esse pessoal aí completamente alinhado gera um problema para mim letras azuis ele diz que o software é usado contra o Petro contra a oposição até porque tem o histórico de Israel contra setores populares na Colômbia peço que pesquisem vocês vão ver as atrocidades que Israel cometeu na Colômbia e também contra a Venezuela então são setores ali que a gente fala que são setores criminosos da política e da economia colombiana que tem setores paramilitares ligados ao agronarco na Colômbia por falar em Venezuela segundo matéria da Bloomberg vamos ver como é que isso vai se desenrolar até o evento dos BRICS estou trazendo aqui porque é o que está sendo ventilado pela mídia convite do Maduro para o BRICS é rejeitado enquanto o bloco planeja outra expansão então estão dizendo que a Venezuela não fará parte dos BRICS a matéria continua a Venezuela é excluída da lista preliminar que circula entre os membros segundo tópico ainda da matéria o Brasil se sente desconfortável com o convite após a disputa eleitoral ou seja o que essa matéria está trazendo ou para criar cisânia ou porque realmente é a realidade vamos ver quando essa discussão acontecer estou antecipando trazendo para vocês as possibilidades essa matéria diz que o Brasil é o responsável o possível responsável pela não entrada da Venezuela nos BRICS é isso que essa matéria está colocando matéria da Bloomberg letras vermelhas a Venezuela busca a plataforma alternativa ao dólar e o seu petróleo o petróleo venezuelano fortalece o grupo por quê? porque é um grande acervo energético é importante que os BRICS tenham muitos países com muito a oferecer e a Venezuela é uma liderança hoje na América Latina em termos de solidez política é alvo de tentativas de golpe e não cai então tem solidez ali entendeu? os caras batem batem e o Maduro não cai então estruturou bem politicamente para blindar a soberania venezuelana letras azuis matérias apontam que o Brasil também se opõe a Nicarágua é preciso observar esse movimento do Brasil porque vamos esperar acontecer o evento as discussões que vão acontecer e as matérias que serão fruto dessas discussões vamos observar na mídia corporativa na alternativa e o próprio debate em si agora se confirmada essa essa batalha do Brasil para a Venezuela não entrar para a Nicarágua não entrar setores no Brasil estão sendo usados pelos Estados Unidos para sabotar os BRICS por dentro preciso observar isso aí com muito cuidado e a gente termina no continente africano os Estados Unidos veem em Angola veem em Angola como veem em Angola uma oportunidade contra a China está em Angola pintada de laranja no mapa Angola um parceiro fundamental nas ambições dos Estados Unidos para a África por que letras vermelhas os Estados Unidos miram uma ferrovia para conectar minérios de Zâmbia e República Democrática do Congo que aparecem no mapa então percebam que ao lado da vizinhança de Angola tem Zâmbia e República Democrática do Congo até o porto de Angola ou seja um arranjo para ter acesso a recursos minerais importantes lembrando que a bolha da OTAN se fecha sobre si própria só que ela precisa de recursos e ela está buscando esses recursos porque os BRICS ele vai trabalhando ali a consolidação de um grupo que é uma plataforma alternativa ao dólar de transações mas com muitas riquezas reais por isso a diversidade ali é importante de riquezas agora se a OTAN quer se fechar numa bolha ela precisa de recursos e dentro da bolha original da OTAN esses recursos não existem praticamente letras azuis os Estados Unidos querem concorrer com as iniciativas chinesas no continente africano e aí tem uma disputa direta dá pra ver quase como um cabo de guerra olha aqui porque a China desenvolve um projeto que conecta as riquezas minerais da República Democrática do Congo e de Zâmbia escoando via Tanzânia para o Índico e os Estados Unidos fazem um movimento de riquezas minerais escoando da República Democrática do Congo e de Zâmbia para o Atlântico tem um cabo de guerra aí letras vermelhas a China trabalha em um projeto para escoar minérios pelo Índico conectando aí República Democrática do Congo Zâmbia e Tanzânia letras azuis Angola também tem grande importância energética por causa dos recursos energéticos ali petróleo e é algo de que a bolha da OTAN necessita ah mas o discurso climático falei esse dia eu botei um texto tanto na aba comunidade aqui do Youtube quanto no canal do Telegram o link do canal do Telegram está na descrição embaixo do vídeo aqui que a OPEP que é a Organização dos Países Produtores Exportadores de Petróleo falou assim que é uma fantasia pensar que o petróleo o seu consumo a sua utilização vai reduzir que vai crescer até 2050 pelo menos por quê? porque existe um crescimento de várias nações do sul global que vão demandar esse recurso para o qual não há substituto isso não tem a ver com você acha que o certo é isso aqui não tem a ver com o que eu acho ou com o que alguém acha tem a ver com o que é viável economicamente é isso que os caras estão colocando e até para fazer transição energética se é que vai ser feita é preciso desse recurso como um aporte para uma transição é isso que a OPEP está colocando estou passando o que a OPEP colocou então esse recurso será importante por vários anos ainda ainda sobre essa questão a ONU diz que rebeldes do Congo da República Democrática do Congo geram 300 mil dólares mensais em áreas de mineração ocupada então estamos falando da República DR Congo República Democrática do Congo e Angola tem tropas na República Democrática do Congo para tentar neutralizar a ação rebelde e os Estados Unidos estão de olho nessas operações por quê? porque existe ali a formação de um eixo que escoa riquezas minerais e que Angola está interessada e lógico lógico também tem o interesse em neutralizar grupos rebeldes e confrontos que possam gerar problemas para a vizinhança tem isso também claro letras aí tem uma participação acho que não vai aparecer no mapa aqui mas nessa questão de alimentar esses grupos rebeldes como o M23 que é o grupo do qual está se falando aqui Ruanda alimenta pelo menos muitos indícios apontam que Ruanda alimenta esse grupo rebelde porque tem interesses econômicos ali também letras azuis a China então Angola fortalece a luta contra esses grupos rebeldes Ruanda fortalece os grupos rebeldes que atuam dentro da República Democrática do Congo letras azuis a China também atua porque tem interesses no país lutando contra esses grupos rebeldes e já que estamos no continente africano última matéria do dia facção rebelde declara fim das negociações com o exército sudanês isso aqui é uma coisa bastante preocupante porque os caras vão lutar até acabar quem ganhar ganhou letras vermelhas a facção rebelde disse que resolverá a situação no campo de batalha isso aqui já tem uma crise humanitária rolando é uma piora do quadro não há discussão aqui e o mais grave letras azuis o governo do sudão acusa Emirados Árabes e França de alimentarem a guerra bancando os rebeldes isso aqui é algo gravíssimo porque a França vai perdendo espaço em alguns locais e ela vai tentando recuperar em outros isso gera uma senhora de uma crise regional sudão do sul viu se vocês lerem sobre o drama humanitário no sudão do sul é uma coisa aterradora é uma situação incrivelmente desumana essa é uma notícia ruim muito ruim essa notícia aqui sobre não vamos não há conversa do que tange essa guerra de facções militares no sudão duas facções militares em guerra e que estão ativando vários confrontos regionais que até vinham reduzindo conflitos étnicos e aí chegamos ao momento final do vídeo momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam querem e podem apoiar o canal para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal se eu fosse depender apenas da receita das propagandas ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho três formas de apoio não estão em ordem de importância todas as três são bem-vindas coloco três para que vocês optem por uma delas aquela que for mais prática para vocês seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal vocês apoiam com o valor que vocês quiserem é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser e o conteúdo fica aberto para todo mundo primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma apoia-se está aí o endereço o link o site do apoia-se que é uma plataforma de apoio virtual segunda forma de apoio é pelo Pix está aí a chave Pix que é uma chave de e-mail tem gente que usa o número do celular tem gente que usa o número do CPF tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix eu uso um e-mail se vocês digitarem lá na chave Pix pixverdadeconcreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem terceira forma de apoio é pelo botão seja membro o botão fica embaixo do vídeo ajuda aqui direto pelo YouTube tem várias faixas de valor e vocês escolhem aquela que estiver dentro daquilo que vocês quiserem apoiar repito as três formas são bem-vindas e repito também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau pra vocês e tchau e tchau